Olá galera do YouTube, eu hoje vou mostrar pra vocês como é fácil fazer uma parede alinhada, certo? Sem muita burocracia, eu costumo pôr assim ó, aqui eu prego uma talisquinha aqui, certo? Vou só mostrar pra vocês aqui ó, aqui eu tô só mostrando, eu vou aqui ó, prego uma talisquinha aqui, certo? Aqui eu prego outra, pego a régua aqui, põe no prumo, certo? Põe no prumo, só que isso eu não vou fazer hoje, hoje eu tô fazendo sem régua, sem prumo, sem nada. Quando é uma parede longa, é bom que vocês estiquem, vocês pegam aqui ó, põem uma aqui e outra lá no canto, aí vocês pegam, o que que acontece? O que que acontece? Você estica uma linha. Tem outro vídeo mostrando pra vocês, aqui ó, o que que eu fiz? Olha só, eu vim aqui ó, coloquei essa régua aqui no prumo, essa régua aqui no prumo, certo? Coloquei no prumo, certo? Coloquei no prumo, aí aqui ó, aqui assim, eu pus outra, é que eu já tirei. Eu pus outra, aqui ó, outra aqui no prumo também, aqui as portas, requadração de porta. É fácil, aqui eu comecei a estar com uma meia hora, olha o tanto de esfins que eu já fiz, certo? Aqui ó, o que 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 eu fiz? Eu fui com essa régua, daquela régua pra essa, e fui só atirando no prumo, Aí o que que eu faço? Aqui pra ficar fácil gente, olha só, isso aqui ó, foi um pedreiro, um amigo meu que me deu a dica, certo? Eu fazia mais essa dica dela aqui, bem melhor, olha só vai filho, o que que eu faço primeiro? Olha só, antes de rebocar a parede, antes de rebocar a parede, o que 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 eu faço? Eu pego, eu pego e encho, e encho todos os cantos aqui ó, encho tudo aqui ó, encho tudo aqui ó, todinho, pra que? Pra quando eu fizer a parede, isso aqui já tá seco, enxuto, olha como já tá enxuto aqui ó, tá enxuto, certo? Quando eu rebocar tudo isso aqui, certo? Quando eu rebocar, que eu vier pra requadrar, tá tudo enxuto, quer dizer, olha lá, lá eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer assim ó, o que que acontece? Lá vai enxugando, porque se eu fizer todinha a parede, olha só como é que eu fiz aqui ó, isso aqui, já tá, já tá feito, certo? O que que acontece? Tá secando, certo? Tá secando, quando eu rebocar lá em cima, certo? Rebocar lá em cima, o que que acontece? Aí eu vou descendo aqui, eu vou descendo, entendeu? Só recordando, porque essa recordação aqui ó, se você fosse fazer normal, seria o dia todinho, aqui até meio dia, eu termino tranquilo. O que que acontece? Olha só, aqui areia, eu tô, eu não gosto, eu gosto, faz só com areia fina, mas hoje eu misturei, como é pelo lado de fora, e vai chuva, eu misturei. Dois, dois carrinhos de areia média, e um de areia fina, eu coloquei um saco de cal só, pra não rachar, porque areia fina racha muito. O que que eu faço? Coloquei um saco de cal, aqui em São Paulo a gente usa cal, tem canto aí no interior que não usa cal, aí, coloquei um saco de cal, e coloquei um saco de cimento, em quatro carrinhos de areia. Pra que? Como vai, como é parede externa, e vai chuva, quer dizer, é bom, bem forte mesmo, pra que? Pra, ao longo do tempo, não começar a cair, a descascar. O que que acontece? Aqui do mesmo jeito, ó, aqui ó, aí aqui ó, o que que eu faço? O que que eu faço? Pra, a parede ficar alinhadinha, aí eu vou daqui ó, ó só, me lhe aqui filho. Ó só como é que tá aqui, essa parede aqui ó, ó só, ó, certinho aqui, certo? Aí eu vou só correndo com a régua, certo? Eu vou correndo, o que que eu faço? Aí aqui ó, pra ele ficar alinhadinha, eu vou, eu faço, eu faço essa mexinha aqui ó, eu faço essa mexinha aqui ó, entendeu? Faço essa, 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 essa mexinha aqui, e vou vim só correndo com a régua aqui ó, ó, vou vim só correndo com a régua, olha, ó só, ó, vou fazer uma, 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 uma mexinha, assim por diante ó, ó, até chegar lá ó, ó, até chegar lá, aí chegou lá, o que que eu faço? Eu pego, eu pego, outra régua, ó meu ajudante, segura aqui meu ajudante, ah não, não pode não, não pode não, não pode não, pode não, pode não que é trabalho menor, certo? Aqui, o que 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 eu faço? Aí eu vou pegar essa régua aqui ó, pra ele ficar retinho aqui ó, aqui é um serviço de, não é o certo, o correto mesmo é pro atalisco, mas como eu hoje, como eu tenho um pouco de prática, garras a Deus, certo? O que 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 eu faço? Aí aqui, eu vou, eu só faço isso aqui ó, eu faço, eu faço isso aqui ó, tá retinho aqui, eu vou só encher aqui meu amigo, aqui ó, ó, só encher aqui ó, ó, só encher aqui ó, ó, certo? Só encher aqui pela régua, ó, ó, pela régua, porque eu já coloquei pro mular, certo? Já coloquei pro mular, então a régua vai, 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 vai tá certinho, entendeu? Pela régua, o que que eu faço? Aqui em cima do mesmo jeito ó, eu encho aqui ó, eu encho aqui ó, eu encho aqui, certo? Essa praia aqui é meu guia, certo? Ó só, ó, ó só, aí eu vou aqui ó, ó, aí eu vou correndo assim ó, ó, vou correndo, vou correndo a régua, certo? Ó, porque tá certinho, até chegar lá ó, aí aqui ó, aqui eu regulo a régua, lá embaixo, já tá regulado, aqui eu regulo aqui também, pronto! Aqui eu regulo e cabo de encher gente, ó, cabo de encher aqui ó, certo? Vou até em cima, e é, e é por aí ó, certo? Não tem segredo, é, lembrando que essas paredes tem que estar no prumo, certo? Como eu já alinhei aqui ó, como eu já alinhei aqui ó, a régua por lá, então lá já tá prumo, então aqui não pensei eu pôr prumo, Porque automaticamente, aqui já tá prumo, aí o que é que eu faço? Depois, aqui ó, aqui é uma mecha que eu fiz ó, aqui é uma mecha que eu fiz, tá certinho por lá, o que é que eu faço? Aqui é uma mecha, isso aqui já é uma mecha, tá retinho por lá, que eu já fiz, ó, o que é que eu faço? É só ir pela régua aí ó, 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 só ir pela régua aqui ó, 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 olha a vida gente, aí ó, ó, só tem aqui pela régua e já, aí ó, pronto! Aqui já tá feito, certo? Aqui já tá uma mecha, aí o que é que eu faço? Aqui é a coisa mais fácil agora ó, é só fazer assim ó, ó, só fazer assim ó, aí eu vou certinho aqui ó, aí eu faço certinho aqui pra mecha, ó, certinho aqui ó, aqui já tem a mecha, certo? Aí eu faço certinho aqui ó, ó, pra que? Se eu colocar certinho assim ó, com a mecha, o que é que eu faço? Quando eu passar aqui a régua ó, quando eu passar aqui a régua ó, 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 vai sair só um pouquinho de massa ó, 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 já fica pronto aqui ó, já fica pronto aqui ó, aqui quando secar um pouco, é só eu passar aqui ó, ó, pronto! Aqui que não secou ainda, é só uma demonstração, é isso aí, não tem segredo, sim, aí ó, quando eu terminar aqui ó, secou já ó, quando eu terminar tudo isso aqui, e olha só, aqui eu uso, Quando eu desempenho todinho meus amigos, cadê o negócio, sumiu meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui a desempenadeira aqui, aqui ó, aqui ó, aqui quando eu termino tudinho aqui ó, ó, fora bem aqui ó, ó, eu uso essas desempenadeiras lisas aqui ó, lisinhas ó, e passo aqui ó, ó só, não fica um buraco aí ó, fica lisinho, 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 é perfeito! Então é isso aí gente, aqui, aí depois aqui é só eu pôr a régua aqui ó, como tá sequinho, é só eu pôr a régua aqui ó, encher aqui e recuadrar certinho, aqui é bom pôr o esquadro aqui, pra me regular, eu uso, eu uso isso aqui, certo? Eu uso isso aqui, eu ponho assim ó, eu colo certinho aqui ó, e uso aqui, uso lá em cima, e é bom pôr o plumo, pôr aqui em cima, pôr o esquadro lá e pôr o plumo, e você recuadra facinho, isso aqui vai ser mamão com açúcar gente, aqui eu já fiz, aqui ó, Isso aqui ó, olha essa régua dação que eu fiz aqui ó, tudo isso aqui ó, certo? Isso aqui que eu fiz, a amostra de régua dação aqui ó, isso aqui foi o de anterior, fica assim ó, aqui filha ó, fica assim ó, olha só, fica show de bola, aqui é só passar tinta, uma tinta acrílica, subvinil, não precisa nem lixar isso, você passa só a vassoura, o teto aí ó, tudo isso aí ó, a gente tá acabando isso aí, maravilha, certo? E é isso aí mesmo, qualquer coisa vocês fiquem aí no YouTube aí que a gente tá sempre por aí, beleza? Tchau e até outra hora! E aí